Oi, 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 tudo bom? O que que tá nos tremelicos, hein? Tá entrando cabelo nos nariz? Tá entrando cabelo nos nariz. Bom, vou falar um pouquinho aqui com vocês, uma dúvida que vocês têm, que vocês me mandam bastante, se corto ou não corto a asa? Então vai ser esse vídeo de hoje, e vão deixar um like aí pra ajudar, compartilhem bastante esse vídeo, tá bom? Deixem aí embaixo, nos comentários, suas sugestões. Então, papo sério agora. Cortar ou não cortar a asa? Agora tem muitas matérias sobre voo livre, o pessoal me pergunta se eu gosto. Sim, gente, eu gosto. Eu amo, na verdade, mas eu nunca vi de perto. Tem vontade, super tem vontade, mas eu acho muito perigoso, sabe? E assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que saber o que você tá fazendo, certo? Então assim, eu, eu não consigo dar voos livres pros meus pássaros. Aqui é tudo fechado? Aqui, normalmente, a gente deixa algumas aves com asa grande, e a gente consegue deixar voando aqui. Isso, isso a gente consegue. Mas assim, voo livre, fazendo recall, não consigo, nunca fiz. Quero muito aprender um dia, quero muito visitar, tem várias araras fazendo agora voo livre, né? Quero super muito fazer um vídeo ainda com eles, mas assim, ainda não tive a oportunidade. Mas acho lindo, acho fantástico, mas morro de medo. Tanto de gavião, predador, né? No geral. E assim, tenho muito, muito medo. Tem bastante gente que tela a casa toda e deixa a asa grande. Aí, tudo bem, ainda assim, ok. Mas tem os riscos de acidentes domésticos, tem os riscos de uma pessoa ir visitar você na sua casa e deixar a porta aberta. Já vi N casos nesse assunto. Que a ave fugiu, porque fulano chegou em casa, e adivinha? Ah, tinha uma criancinha e deixou a porta aberta. Ai, é tenso. E assim, morro de medo. Acho lindo, 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 mas morro de medo. Aqui, a maioria das nossas aves, os pets, tem a asa cortada, tem as asas aparadas, conseguem voar planando baixo, não conseguem erguer voo. Então, assim, eles não fogem, conseguem dar uma voadinha básica aqui, mas não pra exercitar a asa, não pra exercitar voo, não. Tenho medo. Não fiz nenhum curso pra isso, então pode ser por isso o meu receio, né? Então, assim, as aves ficam aqui, no nosso criadouro, tudo fechado. Algumas conseguem voar, outras não. Então, eu, a minha opinião, a opinião da Sueli, você, ainda mais se você estiver começando agora, corte a asa da sua ave. Corte. Porque aí você vai sentir ela mais perto de você, vai acostumar com você. E aí, se no futuro próximo você quiser deixar a asa grande e fazer o free fly, fazer voo livre, aí tudo bem. Aí, ok. Mas, enquanto isso, se você não tiver experiência nenhuma, corte a asa da sua ave. Sério. Eu ouço muitos casos, e assim, praticamente todos os dias, que alguma ave fugiu. Sério. O último caso foi um congo, que a gente que enviou a ave pra mulher até, e voou numa segunda, graças a Deus, ela conseguiu pegar a ave na quarta, se eu não me engano. E assim, foram até poucos dias. Mas assim, imagina o susto. É seu filho voando. Sabe? Se você não achar ele, se ele foi pego por um predador, se alguém pegar ele e não quiser devolver pra você. Então assim, eu penso muita coisa. Sei lá. Eu prefiro eles comigo aqui. Mas eu ainda quero fazer um curso de voo livre pra ver se eu mudo minha cabeça. porque até então, até hoje, não. Eu prefiro as aves com asa aparadas, porque eu não tenho estrutura pra fazer voo livre, então prefiro elas aqui. Então assim, admiro muito quem faz, mas recomendo você também, que não tem casa telada, que não tem tempo de fazer voo livre, corte a asa da sua ave. Você vai evitar muitos acidentes domésticos, acidentes bobos, muito, muito bobos. Já vi ave morrendo, batendo a cabeça em vidro, já vi ave marara, comendo-se a ação do ventilador, eletrocutou, morreu. Então assim, tem muita, muita, muita coisa que pode estar acontecendo na sua casa mesmo, na sua própria casa, sabe? Então assim, já que você não tem estrutura, prefira a asa cortada. Sim, dá dó, sim, era pra ave estar voando na natureza, sim, mas a maioria das aves nossas aqui não são do Brasil. Então se você soltar uma ave da natureza, sinto muito informar, mas a ave vai morrer. São aves exóticas, né? Aqui, de Silvestre, a gente só tem o André, que é o Marara Canidé, e o Periquito Rei, que é o Kiki. Só. Mas mesmo assim, aves que são criadas em ambientes domésticos, você soltando na natureza, elas não vão sobreviver. Porque elas têm tudo, tudo, tudo que elas querem e podem ter dentro de uma gaiola. Tem alimentação, podem se reproduzir, tem seu parceiro, tem o macho, tem enriquecimento ambiental. Então assim, a gente procura fornecer sempre o máximo de coisas que a gente pode fornecer para uma ave. Porque assim, a gente sabe que ela já está presa, né? Então, a gente tenta fazer o máximo do melhor possível, que é dar o melhor para elas, né? Seja de alimentação, seja de enriquecimento ambiental, seja de trato, seja de tudo, manejo. Então assim, a gente tenta sempre, sempre, sempre dar o melhor. Oi, Dé! Onde é que aparecer também? Então assim, repensem muito esse caso de corta no corto, porque eu recomendo sim cortar a asa, um método de segurança, querendo ou não. Se você tem estrutura, tudo bem, se você vai fazer um curso, tudo bem, aí você faz o Urcó, você faz o Bolívio, tranquilo. Parabéns para você, admiro, socorro. Mas assim, para vocês que estão começando agora, cortem asinhas, não vamos deixar o suave fugir aí, morrer por bobeira, morrer de fome, ou por fredador, alguma coisa assim. Pode ser? Então foi essa a minha opinião, deixo aqui a opinião para vocês. Comentem embaixo se suas aves têm a asa cortada, ou inteiras, e por quê? E o que você acha disso, tá bom? Eu sei que vai ter gente me julgando, falando que, ah, porque eu corto a asa da ave, mas essa é a minha opinião, tá bom? Então foi isso, turma, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau, e até depois de amanhã. E essa fofurinha aqui, se escondeu, tá ali, tá ali atrás, tá lá atrás. Cadê tu? Ih, tá cheio dos ninhos no meu cabelo ali. Esse cabelo parece um ninho já? Então foi isso, turma, tchau, tchau, e até depois de amanhã.